E por causa do feriado, muita gente aproveitou os dias de folga e viajou, mas hoje é dia de voltar pra casa. As rodovias da nossa região esperam um movimento intenso hoje. Vamos dar uma olhada então nas imagens. Você vê imagens do corredor Dom Pedro, no quilômetro 144, próximo à chegada aí da rodovia Anhanguera. Nesse momento, o movimento é tranquilo aí na rodovia Dom Pedro. A concessionária Rota das Bandeiras espera que as estradas comecem a ficar cheias daqui a pouquinho, por volta das duas da tarde. Vale lembrar que pode chover em alguns pontos das rodovias, por isso é importante redobrar a atenção pra evitar qualquer problema na estrada. A gente vai dar uma olhada agora no sistema Anhanguera-Bandeirantes. Você vê imagens ao vivo do quilômetro 125 da rodovia Anhanguera. Trânsito também bastante tranquilo aí nesse momento, né? Agora no quilômetro 134 da rodovia dos Bandeirantes, o motorista não enfrenta nenhum problema, nenhuma dificuldade. São esperados quase 300 mil veículos na volta desse feriadão, tanto na Anhanguera quanto na Bandeirantes. O horário de maior movimento deve começar daqui a pouco, às 3 da tarde e vai até às 11 horas da noite. Tchau. Tchau.